e a gente vai entrar agora no super marino aqui em cima pessoal que legal o show da sereia acontece em um vidral pessoal ele parece mesmo que você está no aeroporto indo para o avião as contas quanto a gente já gastou até agora olá pessoal bom dia tudo bem hoje vamos começar a fazer um rolê aqui bem diferente aqui no aquário de são paulo aqui ó a gente vai ver se vale a pena porque o ingresso é um pouquinho carinho então a gente vai mostrar antes de vocês pagarem o ingresso e virem conhecer o que tem por aqui pessoal fica na vila são josé mas é bem do ladinho do museu ipiranga então se você quiser dar um pulo aqui depois de lá no museu também é legal até porque você não passa tanto tempo aqui no museu e o estacionamento ó no aquário estacionamento é 50 reais e o aquário é 120 o adulto mas também tem minha entrada é isso aí bora conhecer o aquário de são paulo junto com a gente hoje pessoal a gente veio de ônibus hoje então a gente vai mostrar tudo para vocês aqui então a gente não vai parar o carro mas caso você queira parar na rua também tem alguns estacionamentos por estacionamento você pode parar na rua e o estacionamento fica bem do lado e agora a gente vai entrar aqui a entrada a gente pode comprar o nosso ingresso você também pode comprar online e a gente vai comprar aqui diretamente o ingresso é o mesmo valor tanto presencialmente quanto também pela internet 120 agora está indo fazer a nossa compra ali depois vai mostrar tudo para vocês e tem até sereia aqui é isso aí o ingresso do aquário de dois a doze anos fica 90 reais o ingresso do aquário melhor tem uma qualidade até 60 a partir de 60 anos fica 60 reais e professor 60 reais aqui tem algumas explicações aqui tem pessoal tirando foto com o urso polar olhem só e aqueles leões marinhos bem grandões já compramos os nossos ingressos pessoal para você ter uma ideia você não consegue comprar no crédito só no débito e no pix então fica esperto e no dinheiro também aqui a entradinha para vocês terem uma ideia e aqui ó tem alguma coisa que você dá uma olhada e aqui também já tem um mini aquário para você já começar a saborear o seu passeio aqui do aquário de são paulo galera aqui já é a entrada e já mostrar atenção não use flash então você pode tomar porém não pode usar flash ela disse que é um caminho único então você vai fazendo todo o percurso aqui único e já mostrar como que é aqui para vocês vocês começa a comprar aquário básico aqui tranquilo e com certeza vai ter umas coisas maiores e mais legais lá no final assim eu espero gente olhem o tamanho dessa cobra gente olha essa cobra que bonitona apesar de aparentemente assustadora ela não é uma cobra peçonhenta mas você vê ela numa trilha e aí pessoal aqui a segunda sessão quanto mais você vai entrando lá para dentro mais vai ficando os peixes maiores os aquários mais bonitos ali é só para você começar mesmo a ideia igual a Tati falou também ó sempre tem as informações aqui então é legal você sempre dá uma olhada o que que se trata né o peixe da onde que vem então você não fica só olhando a beleza apesar da beleza do peixe já ser legal você consegue entender um pouco mais aqui ó já tá olhando para gente deixa o seu like e olha que sensacional pessoal também tem jacaré ou é crocodilo jacaré ou crocodilo e por aqui tem essa parte japonesa super imersiva pessoal com várias carpas você pode vir para cá tirar uma foto e aparecerá esse barulho linda da natureza o aquário de são paulo é dividido por vários setores japonês submetido marino aeroporto indonésia austrália entre outros fazendo com que a sua experiência seja muito maior do que apenas um aquário além de outras atividades pagas em seu interior que já vamos falar sobre elas o trajeto é único fazendo com que você consiga passar por todos os setores tranquilamente e o ambiente também é acessível e possui pelo menos duas áreas de alimentação durante o percurso além de várias lojinhas durante o passeio como a gente falou para vocês pessoal tem muito cenários muito legais esse aqui é um cenário japonês olha para vocês terem uma ideia vai ter o que aqui carpas e alguns peixes japoneses que eu também não sou profissional mas olha que cenário bacana e a tati com certeza tá tirando as fotinhas dela ali se você ainda não segue a gente no instagram vou deixar aqui para vocês seguirem arroba está de viagem e agora a gente está indo para alguma outra parte aqui ó diferenciada do aquário de são paulo pessoal então aqui é meio que meio que no meio talvez né como a gente falou é um corredor único né que você vai seguindo é tem essa parte aqui ó japonesa que bem bacana tá curtinho nossa cobertinho é muito muito legal olha que sensacional pessoal você encontra muitos peixes meio exóticos né diferenciados olha esse aqui grandão aqui ó meio rabugento por aqui você também encontra cenários por exemplo esse daqui é o seringueiro Chico Mendes o maior defensor do meio ambiente na Amazônia e a gente vai entrar agora no cenário de submarino mas um cenário pessoal a gente já passou pelo cenário japonês cenário de submarino tem nenhum que eu já esqueci mas olha que cenário diferenciado como a gente falou para vocês dos cenários pessoal aqui é um cenário de submarino olha que legal a imersão que você passa aqui ó que você tivesse acabado de entrar e aqui é um submarino cheio de aquários para você curtir esse lugar com a gente olha só que legal a partir do teto realmente você ó aqui tem água também ó então você fica dentro do aqui ó olha tem os peixões enormes ali você vai lá para baixo tem aqui também olha vamos ver isso aqui olha o tamanho desse peixe Tati olha isso olha o tamanho desse peixe pessoal pessoal esse aquário aqui que fica na parte do submarino é impressionante olhem que gigante que são esses peixes olhem só são muito incríveis gente muito grandes mesmo só para vocês terem ideia aquele ali do fundo olha o tamanho dele olha o tamanho desse dente olha essa parte aqui mais uma parte diferenciada pessoal com umas luzes de neon você tirar a sua foto e mais peixinhos pequenininhos aqui quando você começa a ver tantos peixes gigantes e enormes de pequenos tem mesmo cheiro de piscina aqui você vai até acabando esquecendo esses peixinhos pequenininhos apesar de ter a sua beleza também galera aqui é a parte do jurassic parque o passeio é um minuto e meio a gente comprou nosso ingresso daqui por 15 reais espero que vale a pena porque você já paga 120 e ainda paga para fazer esse passeio ele está mostrando para vocês eu espero que você deixe o seu like para os nossos 15 na verdade então a gente merece 2 lápis galera 2 lápis agora a gente vai embarcar aqui pessoal no nosso carrinho de passeio museu jurássico pessoal o passeio é curtinho é não tão curtinho porque é um minuto e meio olha já dá um trânsito com medo e vem curtir o passeio junto com a gente no jurassic parque pessoal e para vocês o passeio aqui é a parte do café para você fazer um lanche se você quiser uma pipoca 10 reais você faz aqui ela já sai aqui ó diferenciado alguns brinquedinhos a tati quer uma pipoca e tem outras coisas aqui o aquário continua legal tem outra coisa ali no fundo vamos ver o que que é mas um café com bolo é 15 reais que tá ok se você quiser fazer um lanche por aqui tem crepes big crepes 20 reais café com bolo 15 reais ou na compra de dois crepes você ganha um suco de caixinha olhem essa parte que legal gente como se fosse um navio né diogo tem uns canhões aqui ó ó bem legal essa parte que a gente que os pessoal que o pessoal faz tipo cenário olha que louco aqui ó tem tipo um barco agora a gente tá entrando na parte do aeroporto que voltaram as sereias com aqueles cenários pessoal com aqueles shows que elas fazem tem uns horários no site fazem até as 17 que o horário de funcionamento acontece o tempo todo e é tá de volta então vale a pena vir aqui conferir algo bem legal e depois fica logo depois da parte aqui que fica o barco atracado enfim você vai direto que você já encontra o show olha que legal pessoal aqui a parte como se você tivesse entrando no um aeroporto mesmo tem essa atendente virtual e agora a gente vai passar pelo detector de metais ó do polo norte sentido a indonésia pessoal olha como parece mesmo que você tá no aeroporto indo para o avião galera gostamos bastante da imersão vai já estamos mudando de ideia se tivesse acabado ali não valeria a pena mas como tem bastante espaço e tá continuando olha que legal ó tem a parte aqui ó como se você tivesse mudado de país mesmo vamos ver o que tem por aqui tem a parte da da Cereza também fácil continuar para lá e acabamos de chegar na África pessoal aqui olha eles fazem uma foto sem compromisso se você quiser adquirir a sua foto você também pode e essa parte olha como é grande pessoal ali a parte da Indonésia tá vendo você vai circulando aqui tem outros animais então é legal que não é só aquário por exemplo aqui ó tem um suricato tem suricato aqui tá com suricatinho criança já tá lá em cima do suricato tem outros animais também ó então é bem legal não é só a parte do aquário mesmo tem muita coisa bacana para você visitar aqui e a parte da Austrália o que que você pretende encontrar pessoal cangurus e é claro que eles estão aqui ó sempre bem preguiçosos até que esse aqui tá dando ó ó que bonitão aqui ó ó igual a Tati tá falando pessoal outra loja de pelúcias tão dependendo ali de onde você passa tem a parte da Austrália você vai encontrar aqui outros animais mais característicos até a loja fica mais característica né do lugar e aqui a gente tentando um outro lugar que é tipo uma praça de alimentação e ó para vocês já terem uma ideia os lanches R$39,00 que mais aqui ó refrigerante R$11,00 Combo Pier R$39,00 então fica nessa faixa aí ó R$27,00 R$29,00 um lanche e aqui é um Combo Austrália Plus R$40,00 galera a gente vai comer aqui mesmo porque a gente tá com muita fome agora já é três horas a gente ainda não almoçou eles te dão ali uma senha ó a gente pegou um estrogonofe seu também foi estrogonofe foi um filé de frango gente ficou 40 com a bebida do Diogo ficou R$38,00 sem a bebida a gente achou um pouquinho salgado o preço mas de qualquer forma a gente tava morrendo de fome e já já vai ter o apresentação ainda das sereias então a gente prefere ficar por aqui mesmo e até mostrar para vocês se vale a pena comer por aqui na venda do biquíni do Bob's Ponte e olha pessoal é um espaço bem bonitão não é tão cheio até porque tá tarde o pessoal já deve ter comido antes de vir para cá mas é um espaço legalzinho a gente pegou a nossa senha e aqui não aceita ticket também se você vier aí preparada vou gastar meu ticket lá não vai gastar porque não dá para pagar com ele só a gente tá fazendo as contas quanto a gente já gastou até agora do passeio de trem agora 40 da sereia mais o almoço a gente vai gastar nesse passeio total R$234 contando com o passeio da sereia gente fiquei chateada agora eles ficam falando tem passeio da sereia tem passeio da sereia você chega aqui o passeio mergulho custa R$20 por pessoa é muita grana se você for uma família de cinco pessoas e aí como você paga tudo isso já dá é agora a gente entende pessoal porque assim R$234 casal se você trouxer um casal de filhos já vai R$500 no passeio no final de semana é melhor ir para a praia né Tati o passeio é caro mas a cada cinco pessoas que te atenderam aqui quantas foram bem educadas nenhuma pessoal 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 aqui tá bem mal humorado na verdade desde o primeiro momento que a gente entrou até o momento que a gente vai embora você vai comprar um ticketzinho ali para o trenzinho do jurassic park você fala bom dia pessoal boa tarde na maior mar não olha enfim por ser um parque por ser criança por você tá pagando caro o mínimo que você espera pessoal feliz ou até respondendo boa tarde tudo bem aí gente vocês querem comprar não pessoal assim gente pessoal tá bem mal humorado galera vamos animar aí porque o passeio já é caro e a gente quer se divertir eu tenho certeza que um fazendo o dia do outro melhor tudo a gente fica bem ah vocês querem ter uma ideia se demora muito a comida para chegar aqui ó tá meio vazio a gente pediu aqui ó R$12.55 agora R$3.04 ó para vocês terem uma ideia vamos ver a hora que vai chegar e a gente vai mostrar para vocês depois de 25 minutos pessoal chegou aqui ó meu estrogonofe bastante batata o da Tati é um frango é um frango tem feijão e vinagrete batata boa a gente vai comer depois a gente fala para vocês como tá bom não galera apesar de cara vem muita comida e tava muito boa mesmo e agora a gente vai ver o urso polar tem urso polar aqui e depois daqui a gente vai para o espetáculo da sereia espero que seja bom porque é R$20 galera por pessoa é isso aí a gente achou até que duraria menos o passeio tá durando bastante é verdade tem bastante entretenimento e agora a gente vai ver também os leões marinhos umas focas que fica aqui os golfinhos não tenho certeza é um parque grandão pessoal é bom você ficar sabendo disso olha ali Tati o tamanho disso nossa olha ali aqui ó aqui ó ó nossa gente olha ali pessoal o urso polar esse aí tá meio magrinhozinho mas o outro lá é bem é bem gordão tem dois ó e essa água aqui ó meio fundinha detalhado descansando tranquilamente primeira vez que a gente tem um contato com o urso polar somando mais R$24 para nossa conta o urso polar que a gente vai para o espetáculo da sereia que acontece de meio meia hora dura em média 10 minutos e custa R$20 por pessoa agora vamos aguardar o nosso aqui agora exatamente falta 10 minutos para o próximo show nesse caminho aqui pessoal eles vão incentivando as crianças a pegarem lixo daqui até antes de você chegar nas sereias e aqui já é a parte das sereias então bora lá as crianças vão na frente o 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 show da sereia acontece em um vidral pessoal ele não é muito grande é uma sereia somente dura por volta de cinco minutos é mais destinado a crianças mas é bem legal é bem divertido mas só se você tiver criança se não tiver criança fica pelo aquário que vale mais a pena na verdade são duas sereias né é isso uma na água duas sereias uma fica do lado de fora a outra fica do lado de dentro fazendo o show na água em nossa avaliação o aquário nota 7,5 já que o parque não é tão barato e possui atrações pagas sendo elas o show das sereias 20 reais passeio jurássico 15 reais e o simulador 3d 20 reais nenhuma delas são atrações muito boas e o atendimento foi ruim desde a compra do ingresso de entrada o que é legal é que você vê animais que você não veria tão facilmente mas e aí você já foi no parque o que achou a sua experiência foi diferente da nossa deixa aqui nos comentários não esqueça o seu like a sua inscrição e tivemos no próximo domingo às 9 horas da manhã tchau tchau